Vamos acordar nesse prédio E aí Mano Blight, meu ovo? E aí Pé de Chila, meu pau? Tu tá cadeado usando, né pai? Nem me chama mais pra beber Ah, tá aí agora, eu vou estar te mandando mensagem Agora Pé de Chila, vem beber comigo A porra, rapaz! Ei, te liga, eu vou aqui no beiro rápido Pera aí, dois, três, meu irmão, acabei de chegar Calma aí, rapaz! E aí Pé de Chila, meu pau? Levanta pra quebrar a pedra, levanta, levanta Te anima aí! Eu sou esfeio, rapaz, tá me encarando aí? Porra! Tá me encarando, perechinha Porra! Cadê esse moleque de monte? Aquela garota, ele tá só te maldando, hein? Me maldando também? Ela quer te dar, mano? Ela quer me dar chora Se eu fosse do ladinho, eu ia chegar nela Eu vou chegar nela! Aí, minha negra, fiquei sabendo aí Tu tava só me maldando e aí Doce coco na ladeira, rola ou não rola? Rola? E que rola? Mas pra te ter Essa perechinha bem aqui, não é fácil não, tá bebê? Mas aí, minha negra, se tu quiser uma parada mais reservada Não vai lá pra minha casa assistir uma Netflix E aí, vamos ver? Ui, Netflix? Eu quero assistir Igreja Anatomy Vamos, bebê? Olha aí, minha negra, meu barraco aí Mil grão, pai! Te liga! Me explica uma coisa, como é que vamos assistir Netflix Nem televisão tem aqui O que que a gente vai comer? Comer? Pratinho hoje é só pau e água E água nem tem! Hoje o pratinho vai ser só pau Ah, tu quer pau? Não! Não! Se largar é pau, vem aí! É perechinha! É perechinha! É perechinha! É perechinha! É perechinha! É perechinha! Tchau.